Fala galera, quem falando bem? Construindo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Ark Primafi, rapaziada, é o seguinte, no vídeo passado damos esses dois bichos aqui Ice Free Delight e Apex Fenix, e deixa eu dar uma escaneada rapidamente aqui Pra ver se não escolou nenhuma outra Fenix pra gente ir atrás Tem uma 340, galera A preguiça de domá-la acaba sendo maior Acho que eu vou domar, galera, é rápido Se bem que não foi tão fácil, né Rápido é, mas não é tão fácil, ela quase me matou, mano, mas eu vou arriscar Vou arriscar, bora lá Começar o vídeo boladão, bonitão Deixa aquele like bolado, se você não for inscrito, se inscreve, vamos que vamos, rapaziada 8149 Entre o deserto e o... 8149, né Acho que o TP de cristal se já aperta A nuvem voltou a lagar o server, cara Achei que eu tenho muito bicho na nuvem Aí essa miséria começa a lagar o server 8149, aí, ó, falei Do lado da gruta de cristal Ué, pera Não era essa que eu tava imaginando, não Mas, de qualquer forma, é a gruta de cristal Consegui atirar montado com... Talvez montado eu consigo fazer o que eu não consegui fazer sem estar montado Eu tô vendo ela Eu tô vendo ela Eu tô vendo ela de card de torpeiro, eu drivo muito fácil, cara Que susto 10 esquivo apex, galera Base Só confirmar se a efetividade tá 100% 100% Eu guardo, eu não, eu fiz esse crime de não guardar, né Se é, eu tenho 8 aqui Falta 2 Apex, que bom Tá aí Vamos lá, vamos lá Se é salário que o bicho é boladão Então a gente tá confiando Usar o 200% Porque eu já perdi a efetividade de um Não quero perder de outro Dá pra imprintar ela, galera Sem ter que fazer filhote E é o que a gente vai fazer Quase Vou pegar ela na mão aqui Level 509 Galera, tá aceitável, né, mano Tá aceitável Beleza Cadê o Indominus? Já vou puxar o Indominus aqui Eu quero imprintar ele também Temos que fazer Mais 4 6 mutate 5 mutate Tem o recurso? Provavelmente não Talvez nem pra 1 Ahn Cadê? Tec aplicator Mutator Preciso de 5 Eita Estamos ricos então, né A gente tá ricos e não sabia Ih, caraca Eu tinha mutator pra caraca no bolso aqui Nem sabia 2 3 4 5 6 Pronto Um é pra criar o pulso E os outros é pra Imprintar, galera Se eu não tiver maluco Não aposta pela besteira Element Elemento Elemento Caraca, eu tô com o Keeble Elemental No inventário até agora, velho Caraca, eu tenho que parar com essa mania, mano De guardar as Keeble, cara Ficar perdendo Keeble de gasto é duro Apesar de que é bem de boa, né, mano Elemento Depois que você pega o primeiro é de boa de fazer o resto Tá aí, tem que mudar o modo Imprint Imprint Vamos ver se é boa mesmo Tá aí Imprinta 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 Ó 20 40 60 80 100 Pronto Vou ver se tem Se a linha pra ela tem Tem que fazer Pegou em você também Aí, ó Agora sim, mano Agora sim Todo mundo imprintado Bonito e gostoso Dá-se a linha E vamos embora Já tem um bicho de teste do lado e fora da base 60 mil de dano Vamos ver essa Demora demais É, o dano é bem alto, galera Mas demora muito, cara Tem um control também? Não É, esse e o C Tem um bicho com vida pra testar realmente, cara Beleza Esse aqui até que é rápido É, fraca não é, né, galera Fraca tá longe de ser Tá longe de ser fraca, galera Não farma raid, né Agora que eu tô vendo essa proeza dela Vou testar o Moshops aqui Rapidão, galera Que isso? Como foi, Moshops? Como é que tu acha sozinho assim? Caraca, galera Foi sozinho, velho Não deu nem pra me testar, cara O outro que não era do mod Ele nem quis saber Beleza Tem um o que ali? Espirit Onde vida tem isso? 17 milhões Será que você mata? Acho que não, né Falaram que esse bicho mata até Oris Então ele mata Espirit Mas não do Doar, né, galera Provavelmente Vamos ver É, vou deixar abaixo isso daqui, galera Sinto que eu tô fazendo merda Ah não Um milhão de dano Ah, dá pra matar na verdade, né É só ficar nessa brincadeira aqui Não que ela seja forte, tá É porque Ele não consegue me bater Aí é só ficar pra fazer isso Eles vão ficar tontos? Vai Mas eu também vou Mas a gente mata Nada que o Indominus não faria também, né Não sei se o Indominus tankaria também Essa é a questão Se eu ficar quieto Será que ele me bate? Ficar quietinho no meio Vamos ver Pra aí a gente não precisa rodar É, acho que não, né, galera Só ficar quieto Não precisa pra gente ficar rodando, não Deixa eu ficar tonta à toa Easy Breezy, né Próximo que eu dar Eu vou upar o Indominus Vai demorar, galera Ela é bem demorada Bem cadenciada O poder dela Se estivesse batendo um milhão cada hit Aí é ok, né Vai demorar, vai demorar Eu vou matar Porque eu acho que eu preciso farmar Tomar cuidado agora Que ele vai voltar Querendo me matar Total Sumiu, né Sumiu na nuvem Tá aqui Nossa Quase que a gente não vê Então Sabe a nossa Fênix Vai ficar pra uma outra hora Eu sabia que ele ia bater muito, galera Mas, seguinte Já desisti de Fênix já, cara Não gostei muito, não Muito lento, galera Muito lento O dano Tá louco Deixa eu ver se eu spawno algum giguinho Giga Caraca, eu não spawno, hein, cara Tá O que que temos Apex aqui pra gente domar? Apex Hyper E Ferox é um bicho legal Opa Será que a gente consegue domar Passivo É, derrubando 72,55 Perto da gruta de novo 72,55 Bora lá, bora lá Galera Galera, ele não vai ser mais forte que o Indominus, não A gente vai domar, mas por curiosidade mesmo Tá, tá por aqui Não tô vendo ele Não tô vendo ele Não tô vendo ele Apex Perox 72,55 77 Eu lembro que era bugado o time dele Deixa eu ver se é joguano Deixa eu ver se é joguano Transforma aí, vagabundo Porque eu perigam Elemento Elemento Ele mento Olha Cara Teve Vamos ver Transformou Eita Nossa, só tem um Gate Eu sempre esqueço dessa bomba Ah, já sumiu né Perox é bugadão galera Pra domar nesse mod Só confirmar aqui Foi-se embora Eu acho que esses Aqui, eles já são maiores Eles já são na versão maior Não é com elemento Cara, eu tô bem frustrado Cara, eu vou ir upar aquela outra fênix lá Só pra gente não ficar com o vídeo perdido F total, mano Será que ela imprintou? Pelo menos Não Caraca, o bom é que ela já tá bem upada né Ah, não vou imprintar ela não Vambora upar Bora upar, bora upar Metade do dano da outra galera Mesmo assim já é um dano interessante O problema é que eu perdi a cela né O que a gente vai matar? A gente tem que procurar um bichinho meia boca Bem meia boca mesmo Demora muito esse dano dela galera Ela é bem forte Mas sei lá Nossa, ela tá lenta porque a gente não imprintou né Minus o Arbor Que o Arbor dá XP boa Porém tem que tomar cuidado Pra não cair de boca Nesses espíritas aí Esses espíritas não perdoam não Foi um tapinha só Não deu nem tempo de reagir Eu tava esperando pra ver o dano né Mas Quando eu vi já era tarde demais Não deu tempo de reagir Vamos lá, vamos ver Ah, tem um Celestial ali Celestial vai me derreter também Level bom Celestial hein galera É o 700 Não vou conseguir deixar esse bicho level máximo nesse vídeo não Hoje foi complicado galera Tudo que a gente foi domar deu errado Foi upar deu errado Foi Oxi Ai, 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 ai Tá doido rapaz Já quase morri de novo Ai meu Deus Tem um outro aqui Querendo me matar Tá vendo o que eu tô fazendo? É muito demorado Pra só depender de velocidade Pra não morrer Eu tô morto Cara, o Omega me deu um torpô infinito aqui cara Mais uma poçãozinha Se a gente encontrasse Um dragãozinho A gente pegava o máximo Um dragãozinho Um bozinho do mod Beleza Que que é aquele ali Alpha Poison Army A gente mata Isso aqui Todo Army A gente mata A gente mata Num ataque Ai meu Deus Bate em alguma coisa Que eu não sei o que que é Cara, olha a vida do bicho Calma ai Eu não fiz poção Beleza 19 níveis 20 níveis Tá Não vou arriscar mais ele não Galera Ah A gente vai ter que esperar Exponar uma leva alta Galera Pra gente testar 100% Não tem muito o que fazer não A gente tá meio que sem opção O respawn dela é bem fraquinho Ela tá dando 244k de dano Dá mais ou menos 750 mil A outra ia dar uns Um milhão Provavelmente O quadro no máximo Só umas 600 mesmo Pra gente saber O potencial dela Mas eu acho Que olha só Deixa eu mostrar pra vocês O que eu tô falando Eu acho Que 3 milhões de vida Ela é fêmea? Não é fêmea não Mas eu vou botar ela pra gerar ovo já Eu acho que 3 milhões de vida 3.1 milhões É muito mais do que 300k né galera E se contar o dano Agora é imprentado Sei lá viu Na minha opinião E o dano é muito mais rápido O único jeito que eu descobri Seria tentando matar Aquele espirito lá Mas ele teria que achar ele de novo Deixa eu tentar Vamos tentar Não dá nada Depois eu tento salvar ele Calma aí Vou pegar umas poções lá na base Só por garantia Beleza galera Ele tá aqui na frente Fica miséria Fica invisível Aqui eu não tô enxergando ele Ele tá por aqui Vi ele rodando aqui Tá ali Tá ali Não dá pra enxergar Ai Não dá um dano já Antes da hora Cara é o seguinte Eu vou usar a poção Acertei ele Tenho que tentar Ué Acertei não Acertei sim Tenho que dizer Isso daí Que ele tacou Ah não Bem mais de boa Só que ele bate Ele toma menos dano Porém É o que eu falei A segurança da vida A segurança da vida É de boa Se eu trancar ele aqui Eu mato ele rapidão Pô Vamos aí Vamos aí Trancar ele Eu mato ele de boa ai 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 problema é esse ai mas não consigo bater muito nel, eu precisava trancar ele mas morreu no morro nunca galer eu curei com a minha poção, normal se eu quiser sem ser qualquer um Eu muro aquela, de curar 5 % de vida Mas pelo menos a gente não morre Tá de sacanagem, bicho Dá pra me pegar uma carninha aqui de boa O que trollou também Foi ele ter desbugado, né Da Fênix Mas por exemplo Contra um macaco, eu não sofro Contra um bicho dele, um boss macaco Por exemplo, eu mato de boa Porque esse dano que ele tá me dando aí não é nada Olha, acertou um rajadão aqui pesado Rancou o que? Um décimo da minha vida Então não tem Não tem segredo, galera Acerto o poder, né Minha teste, onde eu tô de boa De novo Parece que quando menos ele vai ficando mais roubado, né, galera Ele tá meio oculto agora Vou ter que usar poção Ficou revoltado da vida Aí ele fica mais revoltado assim, galera Quanto menos ele, mais revoltado o bicho fica Calma que eu não tô nem me vendo mais Nem vendo ele, né, porque ele é branco Fica, bicho, vem Acabar com isso logo Mais quatro hits, galera Pra encerrar essa treta Quatro hits nada Agora seis Ele tá vendo os outros bichos aí Que tá Esquecendo aqui, cara Vamos lá, vamos lá Vídeo vai ficar gigantesco, cara Com esse bicho brincando de sambar na minha frente Mais um Só não posso tomar KS, né Falou Tá aí 120 elementos Deixa eu ver se ele dropa O Terezinha não tá na mesa, né, galera Se ele dropa Raid, alguma coisa assim Não, não dropou nada É isso É o que eu tô falando, galera A Fênix é boa Dá um dano alto Mas não tem segurança, pô Um burst, ela evapora O Indominus aqui A gente usou poção ali Na hora que ele começou a ficar Meio revoltado da vida, só Dropou umas paradinhas aqui Bem, bem Não dropou nada, na verdade Interessante Esperava que fosse dropar bem mais coisa Não dropou nada, Spirit Mas é isso Rapaziada, é o seguinte Nosso vídeo já ficando por aqui Vamos upar a Fênix Infelizmente A Fênix que a gente domou Não Não aguentou O tranco Deixa eu ver se spawnou outra Que possivelmente a gente conseguir Mostrar uma level alta pra vocês Nada É um spawn bem complicado, galera Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa aquele likezado Se você não foi Escuta e se inscreva Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Galera Isso porque não é uma Apex Diga Corrompida, hein Rapaziada Se não vocês iriam Tchau 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 Obrigado.